do grupo da Dakota. Então, o pessoal está com dúvida aí sobre o câmbio manual no motor V8. Estou gravando um vídeo aqui para não esclarecer, né? Só para tirar dúvida. Aqui está a minha Dakota 93, que não faz diferença da Dakota Nacional, porque toda saída V8. Aqui é um V8 de Cherokee e foi adaptado os coxinhos aqui no quadro dela, feito em PU. Coletor de escape da Dodge Ram, que saiu lá para trás. A Dakota não dava para pôr aqui, porque daqui é diferente da torre, né? Está com carburador, quadrigete, ar-condicionado, alternador, adaptado também a luz do carro, ignição de Gol, né? Mas é barato no mercado. Esse fiozeiro aqui, tudo original, não foi tudo descartado, mas não foi tirado o chicote. Radiador de Cherokee. Aqui, ela nasceu o V6 automático e eu pus esse motor V8 nela com o câmbio manual da V6. Encaixa perfeitamente. Entendeu? Distribuidor de lajão antigo. Aqui foi feito, né? Porque se for mexer nas atuais, que estão baratas por aí, ou o câmbio automático fudendo, ou o motor V6 indo para o saco, é só colocar um V8 no lugar do V6, ou o câmbio manual no lugar do automático. E fazendo isso, carburação é a melhor opção que elimina todos os sensores, todos os fios a mais que a pessoa pode só ter. uma mecânica mais simples. Aqui coube ser perfeito, desse lado também o coxinho. Coxinho feito. E por dentro, por ser ela nasceu automática, usamos um pedal a mais de embreagem, para acionamento, né? Deixa eu voltar aqui. Acionamento de embreagem, usamos de Cherokee também. Onde está você? Aqui embaixo. Acho que é de Wrangler. Não sei. É um inclinado. Está aqui. O acionamento de embreagem de hidráulico. Aqui está o reservatório. E aí sim. Câmbio manual da V6, com alavanca original. Perfeitamente funcionando. Esse aqui. O painel perde algumas funções, temperatura continua. RTM marca errada. Acho que a bateria funciona também. Velocidade perde. Tá? Aqui perde tudo. Ar-condicionado perfeito, funcionando. Aqui, ó. Engate dos Mars. Perfeito. Na V6, aguenta bem. Perfeito. E embaixo, né? Vamos ver se da filmar lá. E embaixo. Fica bem legal. embaixo câmbio câmbio da v6 nacional aqui ó o cardão foi feito sob medida fiz um só tá coxinha de câmbio também nós fizemos um de jipe jipe wheelies antigo e o câmbio aqui ó câmera v6 na v8 é grande também resistente não requer ele é forte para ver o 8 dá para usar tranquilamente não tem muito segredo não bem simples pessoal aí que quer por um v8 na v6 só enganchar lá e carburar eu acho que a melhor opção ou por o câmbio manual nas rt daí tem tem alguns consegue por injetado mesmo tem que achar o módulo do z8 manual tá é isso aí também no par no par magno no par performance então aqui é só finalizar visto os projetos futura e já tem dois v6 guardado aqui ali ó ali a caixa seca no caixa seca no motor de um bloco perdido encaixa tá vendo volante do motor aqui ó da v6 só por 98 também pedaleira de uma v6 encaixa numa v8 automática né é isso aí ó da v6 piloto dá para eu mesmo distância só pegar e pôr mesmo e achar o e sempre que eu comprar o o o câmbio comprar junto as luvas de câmera onde encaixa na bunda dele que é mais difícil de achar em de maneira rapidamente ó ó ó ó ó ó